E no vídeo de hoje eu vim testar pela primeira vez produtos da marca Palma Olive Shampoo, condicionador e o creme de pentear Gente, estou ansiosa, muito empolgada pra ver como vai ficar meu cabelo Com esses produtos que eu nunca usei, garota Bora lá então E aí, crespas, cacheadas, lisas, onduladas e as trançadas, tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Louquinha de Black Chegou agora, gostou da minha cara e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro Chega mais nesse canal, que é muito bacana Tem vídeo toda semana, mas chega fazendo aquele ritual Uh, uh, gostosinho Na moral, que eu me amarrou Se inscreve, comenta, compartilha, dê seu like Ativa o sininho quando eu postar Você será notificada pelo Youtube que Louquinha de Black acabou de postar vídeo Tá querida? O vídeo de hoje é uma rotina capilar com os produtos da Palma Olive Shampoo, condicionador e o creme de pentear Gente, eu paguei nesse kit 15 reais Isso mesmo Aqui vem dizendo kit completo, só que não vem um creme de tratamento Não tem um creme de tratamento Gente, não vende Mas de repente o condicionador possa ser que faça a função do creme de tratamento Bom, agora irei molhar meu cabelo Pra começar a aplicar juntinho com vocês aqui o shampoo Vamos ver se esse kit vai dar jeito nesse 4C, hein? A coisa tá precária aqui, hein, gente? Bom, gente, meu cabelo já está molhado pra começar a aplicação do shampoo Só que antes disso, vamos saber da sua proposta, tá querida? Edição especial Palma Olive Cachos Livres é indicado para cabelos crespos, tipo 4A, 4B, 4C É um shampoo com extrato de babosa para um cabelo com brilho e definição E essa embalagem contém 350ml de produto Liberte seus cachos A nova linha Palma Olive Cachos Livres te permitirá libertar seus cachos e usá-lo como seu melhor acessório Sinta-se livre e confiante com seu cabelo natural Abraça sua natureza poderosa A fórmula é enriquecida com extrato de babosa Deixará seus cabelos incrivelmente brilhantes com a perfeita definição Use a linha completa do Palma Olive Cachos Livres para obter melhores resultados Naturalmente linda, naturalmente livre Bom, gente, a linha completa é o shampoo, condicionador e o creme de pentear Não tem margem de tratamento Aqui atrás vem mostrando a ordem Shampoo, condicionador e creme de pentear E será isso que eu irei fazer, tá querida? Vamos começar agora com a aplicação do shampoo Gente, como vocês puderam ver É um shampoo leitoso E a espuma é muito cremosa Na embalagem desse shampoo não fala se ele é um shampoo hidratante Se ele é um shampoo de limpeza profunda Mas eu sinto que a espuma é bem cremosa Vamos ver quando eu enxaguar meu cabelo Que resultado ele vai dar De shampoo de limpeza profunda ou shampoo hidratante Bom, até aqui eu gostei da aplicação do shampoo Muito cremosa a espuma, gente, muito cremosa Bom, gente, cabelo enxaguado Deixa eu mostrar pra vocês como o meu cabelo ficou Ó, na hora quando eu estava aplicando Eu senti que a espuma é bem cremosa Só que esse shampoo não é hidratante É um shampoo que fez uma limpeza profunda do meu cabelo Mas também não estou sentindo ele tão ressecado assim Não está hidratado Mas também não está ressecado Põe muito meu cabelo Eu senti uma limpeza profunda Não é um shampoo hidratante, tá? E assim, gente, vamos agora aplicar o condicionador Bora lá, então Pra ver como é que vai ficar isso no final, hein, garota? Gente, o condicionador tem a mesma proposta do shampoo O seu ativo é o extrato de babosa E promete brilho e definição E essa embalagem também é de 350ml Vamos ver a consistência Gente, eu gostei muito do cheiro do shampoo, tá? Tem um cheiro assim, suave Ó O condicionador assim Tem uma consistência média Irei aplicar aleatoriamente Pra começar a desembaraçar Porque o tratamento vai ser com o condicionador O cheiro é muito gostoso O condicionador tem um cheiro cítrico Bom, gente O condicionador Eu passando assim, ó Aleatoriamente Já deu uma hidratada Já solto o meu cabelo, ó Bom, gente Com o condicionador Eu consegui desembaraçar meu cabelo rapidinho E agora irei continuar E agora irei continuar aplicando Só que agora irei enluvar meu cabelo Gente, é um condicionador bem emoliente Ó Está deslizando bem Vamos ver se esse condicionador irá suprir o tratamento, né? A máscara de tratamento Fica aí Se você gosta de vídeo De rotina capilar Lançamento Essas resenhas Cabelo crespo Não esquece de compartilhar E deixar o seu like, tá, querida? É muito importante Para a pretinha Aqui, hein? Gente, eu estou enluvando meu cabelo como se fosse a máscara de tratamento Estou ansiosa Estou ansiosa para o resultado E também estou com boas expectativas Um beijo 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 Bom, gente, já acabei de aplicar o condicionador. Como vocês viram, eu apliquei o condicionador como se fosse máscara de tratamento, enluvei bastante, fiz fitagem. E aqui atrás da embalagem também vem dizendo assim. Use o condicionador para nutrir e hidratar. Aplique no cabelo, lavado, principalmente nas pontas e massageie e enxague. Não está falando poder aguardar durante um minuto, dois minutos, cinco minutos. Bom, irei enxaguar e já já eu volto para mostrar para vocês como o cabelo reagiu com esse tratamento de condicionador, tá, querida? Cabelo enxaguado. Agora vamos ver como esse cabelo ficou depois desse tratamento com o condicionador. Gente. Caraca, esse condicionador parece tratamento. Meu cabelo levinho, cheiroso. Ó. Meu cabelo está levinho. Parece que eu usei tratamento capilar. Olha isso, gente. Ai, eu gostei, hein? Com o condicionador que parece tratamento. Ó, estou chocada. Olha como minha mão entra nesse cabelo, gente. A maciez. Olha isso. Definido. Tá? O condicionador definiu meu cabelo. Estou sentindo brilho. Então, assim, o que a linha promete, tanto o shampoo e o condicionador, ele promete brilho e definição. Meu cabelo está brilhoso, sim. Olha. Olha a maciez. Top, tratamento top com o condicionador. Realmente, esse condicionador parece tratamento capilar. Eu amei. Amei. Ó, coraçãozinho. Agora, eu nem finalizar. Já estou com boas esperanças também para o creme de pentear. Crespo dividido. Ele está muito gostoso, garota. Bom, irei começar agora a aplicação nessa mecha aqui. Outra coisa, gente. Olha essa embalagem do creme de pentear. Ah, bonitinha, né? Eu amei a embalagem da Palma Olive, tá? Para cabelo crespo. E vamos ver se eu gostar desse creme de 150ml, garota. Ai, bora lá, então. Gente, ó. O creme de pentear tem a mesma consistência do condicionador. Irei fazer uma fitagem, tá? Ah, outra coisa. Essa linha Palma Olive para cabelo crespo não está liberada para quem segue as técnicas. Bom, meu cabelo já está bem hidratadinho, né? Então, fica bem fácil de aplicar a finalização. Ó. Desliza bem também, tá? Emoliente. Ai, gente, estou ansiosa para o resultado final. A linha Palma Olive para cabelo crespo promete definição e brilho. Fica aqui comigo que eu irei mostrar hoje para vocês o day after. Bom, gente, cabelo finalizado. Gostei da aplicação. Foi bem bacana. Eu estou sentindo meu cabelo muito leve, gente. Muito leve de verdade. Bom, mais tarde eu volto para mostrar para vocês como o cabelo ficou depois de seco. Tomara que não me dê falsa caspa, tá, querida? Fica aí. Tchau, 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 tchau Bom gente, foi uma rotina capilar que valeu muito a pena Meu cabelo está super leve, macio, com definições e com brilho Eu gostei muito, muito, muito mesmo Estou no meu primeiro dia de day after e ele se encontra assim Ativei o volume com as xuxinhas E meu cabelo não perdeu as definições, a maciez, a leveza e o brilho Top, gostei demais Eu só acho que esse creme de penteada da Palma Olive Deveria ter em tamanho maior, de 300ml, 500ml Porque ele vale muito a pena Fiquei encantada com o condicionador Porque ele hidratou meu cabelo, entregou brilho, leveza, maciez Gente, o condicionador realmente parece um tratamento O creme de pentear não me deu falsa caspa Meu cabelo está assim, com volume É um creme leve Perceba que o toque do meu cabelo está macio Gente, valeu muito a pena esses 15 reais que eu paguei nesse kit Completo, entre aspas, da Palma Olive Eu recomendo que a Palma Olive crie imediatamente o creme de tratamento Porque o cabelo crespo precisa de hidratação, nutrição, reconstrução Desses cuidados necessários Então valeu muito a pena Gostei dessa rotina capilar E eu digo pra você Que gosta de andar pelas farmácias, pelos mercados Se você encontrar, querida Pode comprar sem medo, querida Porque é muito bom O meu crespo amou Gente, vocês conseguem sentir a maciez desse cabelo? Olha Muito macio Muito macio Eu só fiquei meio assim com o shampoo É um shampoo que não é hidratante Mas também não resseca o cabelo Como se fosse o deserto do Saara É um shampoo que faz a limpeza profunda Desse o cabelo limpo Mas também não deixa o cabelo hidratado Ok? O resto, querida, está aprovado Tudo ok Bom, vou ficando por aqui Deixe nos comentários O que você achou do resultado Comenta também se você já usou essa linha Palmo livre para caixas e crespo Comenta que eu sou fofoqueira Amo saber novidade do mundo dos cabelos Tá, querida? Um beijo Até o próximo vídeo Continua assistindo É só você clicar Porque tem muitos bafões Tá, querida? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti